Olá, lobens e lobinhas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje aqui eu tô no Adopt Me! E, gente, eu vou construir um pet shop! Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu super like, Lobicho! E se inscreva no canal! E compartilha com seus amigos! Pra todo mundo virar Lobicho! Pra crescer essa família de Lobicho! E solta a vinheta! Vai! E, pessoal, eu vou comprar uma casinha na árvore pra fazer o pet shop, gente! Vamos lá! Comprar! Essa aqui, gente, olha só, gente, eu vou comprar! E... Aê! Comprei! E sobrou muito dinheiro! Olha só, olha só, gente, olha que linda! E eu acho que eu vou mudar a cor da casa, gente! Eu acho que eu vou colocar um branquinho assim! É, assim tá bom, um branquinho, gente! Olha só, ó! Vamos lá decorar essa casinha na árvore, gente! Pra virar um pet shop super legal! Olha isso aqui! Não tá um pet shop, né, gente? Não tá muito bonito isso aqui, né, gente? Vamos tentar construir um pet shop, né? Eu vou tirar essas coisas aqui e eu já volto com vocês! E, pessoal, eu terminei aqui de escolher tudo que tava aqui e eu vou colocar nas paredes, gente, as cores! Qual cor que eu coloco? Tem muitos desenhinhos, gente! Eu acho que eu vou colocar... Olha esse aqui! Não, esse não! De florzinha, gente! Olha que bonitinho! Vou deixar de florzinhas! E o piso, gente? O piso tem que ser... Tem de coração! Tem de coração! Nossa, vai ser muito fofo! Vou deixar de coração, gente! Ó, agora a melhor parte! A gente vai colocar... As coisas! Mascotes! Olha só, gente, o tanto de coisa! Eu vou colocar aqui um tapetinho bonitinho, assim, gente! Olha só! Que fofo! Vai ficar muito lindo! Agora, eu vou colocar um lugarzinho pra eles comerem, pra eles beberem, né, gente? Ó, aí agora a água... Aguinha, né, gente? Aí, ó! E agora vai ter um lugarzinho, ó... De eles tomar banho também! Essa banheira aqui tá bonitinha! Eu vou deixar junto com... As comidas, gente! Pra eles tomarem banho! Ó, aqui, ó! Ó, perfeito! Agora, tem que ter... Ah, eu vou colocar mais um aqui, ó! Porque aqui vai ter muito, 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 muito mesmo de pet, gente! Vai ficar enorme! Enorme! Aê! Assim, eu vou colocar mais separado... Não ficar tão junto, assim... Isso! Agora, eu vou colocar as casinhas! Ah, não, né? Verdade! Ainda falta o lugar deles tomar banho! Vamos fazer o lugarzinho de tomar banho deles! Aqui, eu vou colocar bem aqui, mesmo! Ó, gente! Vai ficar muito lindo isso aqui! Aê! Acho que só tem essas banheiras, né? É, acho que sim! Pronto! Agora, gente! Eu vou colocar as camas! Aonde que eu coloco as camas, pessoal? Eu vou colocar a caminha aqui! Caminha bem aqui, ó! Olha, tem até caminha aqui de... De castelo! Olha só que legal, gente! Que bonito! Olha essa cama! Nossa, essa cama é poderosa, hein, gente? Olha isso! Ó, muito linda! Nossa! Essa aqui é muito, muito, mas muito linda! Olha isso! Que bonita, gente! Aê! Agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui... Vou colocar um tapete bem aqui, pra eles não sujarem a casa, né? O pet shop, quando eu sair da banheira lá, pra ficar cheiroso! E, gente, eu vou colocar alguns brinquedos aqui, mas não vai ser de bebê, vai ser dos animais! Nossa, gente! Olha isso aqui! Vai ficar muito legal! Ó, aqui eu vou colocar esse castelão aqui também! Enorme! Eu vou colocar em outro lado, porque aqui já parece que tá ficando cheio! Eu vou colocar na onde? Eu acho que eu vou colocar bem aqui, gente! Meu Deus! Aê, ó! Ó, castelinho ali! Deixa eu ver... Ah, gente! Quadro de escrever também! Eu vou colocar aqui um quadrão assim, gigante! E, gente, eu tô colocando alguns tapetes aqui, ó! Pra ficar bem bonito! Gente, eu coloquei algumas coisinhas aqui, tipo, eu coloquei esse tapete, outro tapete aqui... Esses ursinhos muito lindinhos também! E um trono! Nossa, gente! Um trono! No pet shop! É muito legal um trono, né, gente? E, pessoal, aqui eu vou fazer uma cozinha aqui pros pets comerem, né, gente? E, pessoal, vocês têm algum pet aí em casa? Coloque aí nos comentários o nome dele, que eu quero saber! E eu vou colocar a parede... Qual cor que eu coloco, será? Pessoal, vou colocar... Vou colocar uma azulzinha assim, ó! Super bonito! O piso... Eu vou colocar um amarelo, olha só, gente! Vai ficar muito lindo! E, gente, eu achei aqui de cozinha... E eu vou pegar os balcões... Vamos lá! Qual balcões que eu coloco, gente? Vou colocar esse aqui... Meu Deus! Ele tá... Ele é estranho, gente! Aê! E cadê a geladeira? Eu esqueci da geladeira! Meu Deus! Agora eu vou pegar a geladeira, gente! Aê, pessoal! Eu achei geladeiras aqui! Eu vou colocar essa geladeira... Olha! Que linda! Eu vou mudar a cor... A cor... Eu quero que... Seja... Deixa eu ver esse vermelho... Não! Esse vermelho tá muito forte, gente! Um roxinho... É, um roxinho tá bom! Bem coloridinho, assim... Aê! Olha só! Nossa cozinha vai ficar muito, muito, muito linda! Culinária! Ah, esqueci do fogão, gente! Meu Deus! Esqueci do fogão! Vou colocar o fogão bem aqui... Aê! Assim... Ah, um micro-ondas, gente! Micro-ondas! Esqueci também! Aê! Olha só! Vai ficar lindo! Lixeira! Vou colocar essa lixeira aqui mais bonitinha... Ai, gente! Eu coloquei um negócio aqui de donut... Um tapete! Olha só! Ficou muito legal! Mas parece mais um ovo! Mas parece mais um ovo, gente! Eu vou colocar uma janela aqui... Eu acho que eu vou colocar essa janela assim... Olha só, gente! Dá... Ah, tem como mudar a cor! Deixa eu ver... Ah! Nossa! Fica tipo... Uma cor neon, né, gente? Uma azulzinha assim tá bonita... Uma azulzinha... Eu acho que eu terminei aqui a cozinha, né? É, os pets não tem como sentar, né? Então... Eu coloquei tudo ali a cozinha... E eu vou colocar... Algumas coisas de decorações... Vamos ver o que que tem aqui de decorações... Gente! Olha isso aqui que legal! Que bonitinho! Que bonitinho! Nossa! Eu vou mudar a cor porque tá muito rosa... Ah, eu vou deixar um amarelinho assim... Ah, deixa eu ver o que que tem de mais aqui... Gente! Olha esse chafariz de chocolate! É gigante! Que que muda a cor aqui? Olha! Nossa! Agora parece de leite! Agora parece de leite, pessoal! Vou deixar... Vou deixar marrom mesmo, né? Que é de chocolate! Mas parece mais vermelho! Mas tudo bem! Tudo bem! Eu vou colocar um baú de tesouro... Nossa, gente! Aqui... Esse pet shop é poderoso, gente! Tem até baú de tesouro! Ó! Tá ficando muito lindo! Agora eu vou colocar aqui... O que que pode ser aqui, gente? E, pessoal, eu vou colocar algumas coisinhas de festa aqui, gente! Aqui vai ser um lugar de festa! Vamos lá! Eu vou colocar um piso aqui... Vai ser... De unicórnio! Nossa, gente! Vai ficar muito lindo! E parede... Eu vou colocar... Esse aqui... Pra ficar bem colorido! Cadê as coisas de festa agora? Achei! A primeira coisa que a gente tem que colocar é essa coisa aqui, gente! Olha só isso! Eu vou colocar aqui fora... Meu Deus! O que aconteceu? Pra pessoa já saber como é a festa, né? Aqui só VIP entra! Aqui vai ser só lugar de VIP, gente! Vamos lá! Colocar aqui certinho... Aê! Ó! Foi! Agora! Vai ter um lugarzinho... Que vai ter um cantor aqui! Que só... Que só cachorro entra, gente! Olha só! Aqui vai ser o cantor cachorro! Cantor cachorro! Nossa! Muito legal isso, né? Eu vou colocar alguns balões... Eu vou mudar a cor... Eu vou colocar a cor de... Assim, parece transparente... Colocar a cor de vermelho, assim... Ó! Vai ficar muito lindo! Ó! Uma bola de espirro, gente! Olha só! Isso aqui que vai ser uma festa! Olha, gente! Isso que é festa! Uou! Nossa! Nossa! Que legal isso! Agora eu vou pegar isso aqui... Pra mostrar pros cachorros... Que tem... Que é uma festa! Uma festa! Uma festa! Muito boa, hein? Uma festa muito boa! Só cachorros VIPs entram! Nossa! Aê! Uma caixa de som agora! Isso! Uma caixa de som! Ó! Vai ficar linda! Uma cana de fumaça... Também! Aê! Ó! Perfeito! Vai ficar lindo! Lindo! Isso aqui é o quê? Olha, gente! Tem piano! Tem até piano! Meu Deus! Tem até piano aqui! Vou colocar o piano bem aqui! Isso! Olha só, hein! Um chafariz de chocolate gigante aqui! Que vai ter... Muito grande aqui! Vai ser, ó! Meu Deus, gente! Aê! Aê! Olha! Aqui vai ser de outra cor! Esse aqui vai ser leite! Meu Deus! Chocolate branco, ó! Chocolate branco, ó, gente! Perfeito! E gabinete de DJ! Nossa! Precisa ter isso! Com um espacinho pra ele entrar aqui! E, pessoal, aqui vai ser o DJ Cachorro! O DJ Cachorro! Olha só! E, gente, eu tô achando que essa festa vai ser uma festa animal, hein, gente! Uma festa muito poderosa! Eu vou colocar até um mural de fotos aqui, gente! Meu Deus! Festa animal! Todo mundo vai bagunçar aqui esse lugar! Meu Deus! E, pessoal, eu terminei o pet shop, gente! Olha só! Eu vou dar um tourzinho aqui pra vocês! E eu vou pegar o meu pet! E ele vai ser o poderoso! Olha, gente! É o pet VIP! É o pet VIP, gente! Olha só! Aqui é um lugar muito lindo! E eu até escrevi aqui pet shop, ó! Ficou muito chique isso aqui! Aqui é a cozinha, né, pessoal? A cozinha pra os pets comerem! Que eles não podem ficar sem comer ali também, né? E, gente, esse aqui é o chafari de chocolate! Olha só que lindo! E, pessoal, aqui é o lugar onde eles dormem! Olha só! E aqui também tem o lugar da festa dos pets! Eu vou deixar até o meu pet aqui! Ele andar aqui! Vamos lá, caramelo! Canta aí, caramelo! E, gente, ele vai cantar agora! Olha só! A cantoria dele! Au, 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 au! Nossa, gente! Ele tá cantando bem assim, gente! Au, 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 au! Au, au, au! Eu tô até dançando aqui, pessoal! Olha só que lindo! Que legal isso aqui! Eu amei essa festa aqui que eu fiz também! E o meu Shiba, ele vai tocar piano, gente! Olha isso! Que legal! E, pessoal, não dá chocolate pro seu animalzinho não, né, gente? Eu coloquei aqui só porque é bonitinho! Porque fica bonitinho, né, gente? Porque fica legal! Mas não vai dar, não, gente! Porque não pode! E, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o seu super like, Lobitinho! E se inscrever no canal, se ainda não for inscrito! E compartilha muito, muito essa família de Lobitinho pra crescer muito, muito mesmo, gente! E tchau! Fui! 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 E aí